O que é isso, mano? Olha o carro do carro. Deixa eu só ligar aí. Esse aqui, mano. Eu queria te fazer uma pergunta, Ziz. Existe alguma chance de você deixar o que mexer? Claro, Ziz, óbvio. Sério? Fala aí, seus mitos. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Mikel Mello. E seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Galera, quanto tempo que eu tô sumido, hein? Meu Deus do céu, faz muito tempo que eu não tô nessa pegada de gravar vídeo todo santo dia. Porque, mano, desde que eu cheguei no Brasil, é tanta coisa que vem acontecendo na minha vida. Tanta coisa nova, tanta gente nova que eu tô conhecendo. E também encontrando velhos amigos que eu conheci na internet, mano. Eu sou muito grato a Deus por conhecer tanta gente boa aqui na internet. Com certeza vocês já repararam que eu tô num local totalmente diferente, mano. Eu tô até surpreso que nesse local que eu tô aqui tá com solzinho, porque geralmente não tem sol aqui. Mas, mano, sem muita enrolação, olha onde eu vim parar do nada. Eu acho que vocês reconhecem essa casa aqui, né, mano? Olha o tamanho dessa casa. Isso é só a casinha aqui do rapaz que é meu amigo, que me convidou pra ficar aqui com ele um tempo. E eu estou falando do meu amigo João Caetano, que é um youtuber que com certeza vocês já conhecem, mano. Ele mora aqui em Curitiba com a família dele e me chamou pra passar um tempo na casa dele. Eu ainda não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Mas, basicamente, eu conheci o João já faz um ano e a gente sempre manteve uma boa relação. Inclusive, ele já foi lá me visitar em João Pessoa duas vezes. De tanto que a gente se deu bem, de tanto que a gente se encaixou na resenha, mano. Ele conheceu meus amigos, ele se apaixonou lá pela minha cidade. E agora, ele me chamou pra passar um tempo aqui na casa dele. Pois bem, o vídeo de hoje vai ser basicamente uma espécie de tour pela casa, né? Vou mostrar um pessoal aqui da casa. Mostrar como é que vai ser esse tempo aqui, mano, que vai ser muito da hora. Eu só vim com passagem de ida. Ou seja, eu não sei quando eu vou voltar. Mas, se você já está ansioso pra essa nova fase aqui na casa do João Caetano, mano, se inscreve aqui no canal. Se inscreve de verdade, mano. Pra ajudar a nossa família a crescer. Vamos tentar bater um milhão esse ano ainda. Será que a gente consegue? Basicamente, dobrar o número de inscritos. Mas, eu tenho certeza que vocês conseguem. Porque nós somos uns mitos. Quando a gente coloca uma meta na cabeça, a gente vai atrás e a gente consegue. Fechou? E deixa o seu gostei também pro YouTube saber que você quer ver os vídeos aqui na casa do João Caetano. E vamos começar um tourzinho, mano. Porque isso aqui é um paraíso, velho. Sério. Vamos conhecer um pouquinho desse lugar. Galera, logo de cara, mano. Eu não sei nem qual é a entrada certa dessa casa. Porque eu acho que tem várias entradas. Mas, olha essa salinha aqui, mano. De jogos. Eu que sou o mestre da sinuca. Vou dar muito show aqui. E, mano, é simplesmente sensacional. Parece que eu estou num palácio. Sério, eu não sei nem onde está o João Caetano nesse momento. O João! Você grita, grita, grita e não vai escutar ninguém. O lugarzinho que eu estou ficando, mano, é esse quarto aqui. Que eu estou dividindo com o Dedé, que também está morando aqui. E vai dar pra produzir muita, muita coisa. Aqui tem outra salinha, muito gostosa. Acho que é pra se reunir, fazer um jantarzinho diferente. Mano, depois eu quero chegar ali, que é o campo de futebol, mano. Eu sou louco por futebol. O João não aproveita muito esse campo, mano. Eu não estou sabendo disso. Então, eu vou botar ele pra mexer as pernas, jogar uma bolinha. Esse aqui é um dos meus lugares preferidos. É a cozinha. Oi, tudo bem, moça? Tudo jóia? Muito prazer. Ziz, estou fazendo um tuzinho na casa do João. E aí, Ziz? Você está tão perdido? Você está me chamando de João, né? Puxa, não, não acredito não, Ziz. O quê? A gente está de gêmeo. Puxa, a gente é igual, é? Ziz, estou mostrando a casa aqui pro pessoal, né? Na verdade, eu estou conhecendo agora. É, esse vídeo vai ter acho que só três horas de vídeo, né? Pra mostrar a casa inteira. Isso aí que o Gabrielzinho está aqui? Aí, está aí jogando. Com licença, Gabriel. Só pra vocês terem ideia, é a primeira vez que eu estou entrando no quarto do Gabriel, desde que eu cheguei. Que eu cheguei ontem à noite. Estou entrando aqui agora, invadindo o meu. Pode subir, Ziz? Pode subir. Meu amigo, você está dentro do... Onde é que eu estou? No sótão? É, por aí. De volta, mano. O que está fazendo? Ah, eu estava jogando aqui. Ah, pra variar, né? O cara não para de jogar Fortnite. Não para de jogar. Mano, quem não sabe, mano, eu conheci o Gabrielzinho um ano atrás. Lá nos Estados Unidos, na casa. Quando a gente estava ainda começando essa febrezinha de cubo mágico, não sei o quê. Verdade, mano. Inclusive, você ganhou de mim, levou meu dinheiro. Então vai ter que ter volta enquanto eu estiver aqui. Fechou, então, velho. Fechou, então? Fechou, mano. Já sei que vou ganhar mais dinheiro ainda, então. Ah, é? Ah, vai pensando. A gente vai jogar uma bolinha naquele campo, hein? A gente precisa usar mais aquele campo, né, mano? Fazer um desafio de travessão, seria da hora. Você topa? Eu topo, mano. Topo tudo isso que vocês chamarem. Agora, o que eu quero mesmo, mano, é aprender a jogar Fortnite. Porque eu sou um cocô, sério. Eu vejo todo mundo jogando. E na tua idade, eu não tinha essa coisa de Fortnite. Tô ligado. Então eu quero aprender. Você me ensina? Ensina, pô. Posso fazer um vídeo pro meu canal, então? Perfeito, perfeito. Fechou, então? Fechou. Muito bonito aqui o seu cantinho, Ziz. Agora, acho que eu vou lá na garagem, né, Ziz, mostrar. Pelo amor de Deus. Não quebre nada, Ziz. Mano, olha essa vista aqui do quarto do Gabriel, velho. Quando eu tinha idade dele, eu acho que eu abri assim e dava de cara com as vacas. Hein, Dadé? Quando eu tinha idade do Gabriel, mano, eu abri a porta do meu quarto, só tinha mato e vaca. Eu moro lá na fazenda? Mano, que coisa linda, velho. Sério, eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos conquistando algo. Isso aqui é sinistro, sinistro. Tô bem empolgado pra passar um tempo aqui. Inclusive, dá um pulinho naquela piscininha ali, mano. Isso aqui tá frio aqui em Curitiba. Mesmo com esse sol, é muito frio. Não sei se eu consigo, não sei se eu aguento. Mas enfim, vamos mostrar os carrinhos do João. Enquanto a gente não encontra ele, eu vou mostrar os carrinhos dele. João? Opa! Tá aí, meu querido? Tô, meu querido. Com licença, já chega aqui invadindo mesmo. Pode ficar à vontade, velho. Irmão, que delícia. Finalmente, te encontrei na hora certa, Ziz. Que eu tava fazendo um leve turzinho pela sua casa. Mentira, sério? Sério? E demora o turzinho aqui, né, velho? Demora o tour aqui, né? Não, já faz três dias que eu comecei esse vlog, mano. Olha, mano, você viu esse dia aqui? Foda, velho? Ó, eu acho que é milagre, né? Porque sempre que eu vejo seus vídeos, tá fazendo... Tá fazendo chuva. Velho, você que trouxe o calor de João Pessoa pra cá. A gente trouxe, né? Você tava lá comigo. Mano, isso aqui, Ziz. É surreal, velho. É surreal, mano. Eu agradeço todo dia a Deus, Ziz. Todo dia eu venho aqui. Deus, obrigado. Sem Deus nada disso seria possível, né, mano? Nada, impossível, velho. E eu tava falando aqui pro pessoal, Ziz, que eu fico muito feliz com a conquista dos meus amigos, sabe? É nóis, mano. Eu tô bem. A gente já se conhece há um ano, mais ou menos. E só agora que eu voltei pro Brasil, que a gente tá conseguindo se ver, resenhar, viajar... Uma ideia... E agora você vem aqui em casa? Agora eu vou ficar aqui em casa, né? Não sei quanto tempo ainda você me surpreendeu. É, minha casa, você casa. Você pode ficar aqui quando você quiser. É isso, já. Vocês me receberam muito bem lá em João Pessoa, velho. Então era o mínimo que eu podia fazer é convidar vocês virem pra cá, né, velho? É, né? Então vamos pra lá amanhã de novo, imagina? Mas mandando a real. O que eu queria mesmo, mano, era conhecer os seus carros, velho. Ah, é? Aham. Vamos lá, velho. Porque, mano, eu sou fã de carro, só que eu não entendo nada dos nomes, eu sei que você tem uma Porsche. Tem uma Porsche, velho. E eu queria andar nelas, Ziz. Agora ou outro vídeo? Olha, se o pessoal de casa quiser muito, né, ver a minha reação na Porsche, acho que em outro vídeo. Então tá, vamos lá conhecer então. Mano, que que é isso, Ziz? Já tá com o cara, foi desligado. Deixa eu... Que é isso, mano? Olha o carro do cara, velho. Deixa eu só ligar aí pra vocês. Ah! Fala mais alto! Que maravilha, Ziz! Top, Ziz! A porta abaixo fica mais bonito ainda, velho. Você vai baixar pra gente ver? Chega abaixo? Desculpa, amor. Mano, deixa eu entrar no carro aí, vai. Que é isso, mano? Vamos entrar aqui, primeira vez na Porsche. Que que é isso, pai? Eu tô até com vergonha, mano, de entrar aqui num negócio desse. Tá louco. Mano... Que surreal, velho. Sério. Muito top. Vocês, quando na vida tu imaginou que ia ter uma Porsche? Isso é louco. Nunca. Bem, eu gostava... Desde criança eu gosto de carro, né? Eu tinha um monte de carrinho tipo de Hot Wheels. E aí eram meus sonhos. Hot Wheels? Ah, e agora que tem uma Porschezinha, tá aí. Uma Porschezinha tá de boa, né? Que da hora. Eu ainda não dei uma volta nesse carro, desde que eu cheguei ontem à noite. A gente saiu na Range Rover. E eu tô louco pra conhecer, pra dar uma voltinha nesse aqui, mano. E eu queria te fazer uma pergunta, Ziz. Existe alguma chance de você deixar dirigir esse carro? Claro, Ziz. Óbvio, velho. Sério? Sério. Se tiver quantos likes esse vídeo? Cara, aí a meta é com você, né? Galera, me ajudem, vai. Eu tô louco pra dirigir um carrinho desse, então vamos botar aqui uma meta alta. 40 mil likes. Você é louco, Ziz. É muito. É muito like. Vamos com calma. 30 mil likes. Eu dirijo a Porsche do João. Agora, eu não me responsabilizo pelo que acontecer com ela, Ziz. Não, Ziz. Não tem essa não. Vai com calminha do lado. Aí é tranquilo. É de boa. Então é isso, mano. Eu vou dar mais uma corridinha ali de 30 quilômetros, só pra fechar o tour pela casa. Vou mostrar ali a academiazinha. Quer que eu vá junto com você? Você quer ir comigo? Vamos nessa, velho. Você não tá ocupadinho, não? Hoje não, Vici. Hoje é dia de relaxar. Relaxar nada. A gente voltou de viagem agora. E amanhã a gente tem que começar um projeto em academia também, né? Também. Hoje a noite a gente vai treinar, velho. Ah, tá. Porque a gente falou ontem à noite que ia começar hoje de manhã. Só que nem eu, nem o João foi pra frente. Não, não. É porque eu quero treinar à noite. O bom de treinar à noite é que você treina, cansa e vai dormir, né? Já dorme. Malhadinho. Olha, Vici. Futebolzinho. A gente tem que usar mais isso aqui, Vici. Um desafio da travessão, velho. Vamos fazer um desafio da travessão? Tem muita ideia de vida que dá pra fazer aqui. Então partiu a academia. Dá até pra dar um pulinho aqui na piscina, né? Um dia de sol como hoje. Tá suja a piscina. O cara vai vir gravar amanhã. Ei, mas eu duvido você ficar nessa piscina aí. Tu duvida? Vici, tu sabe que eu sou um cara que tu não pode atiçar muito. Do jeito que eu tô agora eu pulava. Eu só não vou pular porque eu tô gravando. Tô gravando. Mas olha, esse aqui é um lugarzinho pra ficar de boa. Chorrasquinho. Chorrascinha. Chamar os amigos. Chamar os amigos. E aqui é a academia. Caramba, o cara treinar com essa vista aqui com a gama ali atrás. Muito da hora, velho. Sério. Mano, a gente tem que usar isso aqui, velho. Estamos usando. Mais tarde a gente vem aqui. Nós aqui vamos. Só que a gente acabou de almoçar então, né? Se a gente for fazer qualquer coisa agora, você não tá entendendo. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim, velho. Ufa, que tá pesado essa vista. Eu acho que tá visto, né, Ziz? Tá visto. Academiazinha. Deu pra conhecer? Deu pra conhecer. Muito top, hein? Vai dar pra gravar muito vidinho aqui. E é isso. Depois eu apresento a tua família, né? Que eles estão ocupadinhos agora. Tá ocupadinho agora, vai lá. É? Então vamos tirar um oizinho lá com ele. Com licença. Oi. Já mostrei quase todo mundo. Já apresentei a casa toda. Inclusive esse carinha aqui, mano. Que ele não gosta de mim. Meu objetivo é no tempo que eu ficar aqui ele gostar de mim. Paty. Você tem que fazer muito carinho nele. Tudo bem? Como é que você está? Essa é a Paty, irmã do João. Com certeza vocês conhecem. Sua casa é muito bonita, viu? Gostou? Muito linda, sério. Sério? Eu acho que não vou conseguir ir embora, não. Então, né? Não tem como. Tem que negociar ele. Olha a luz, a água, fechou. Um mês. Aí a gente tem que... Funcionária. Funcionária. Tem bastante coisa. Tem que ajudar, é verdade. Isso. Piscina, grama. Isso. Ou de repente ele assume, João. Ele assume a parte da piscina e da grama. Fechou. Se você só pagar a piscina e a grama, você já me livra de um... Ou ele fez. Se ele fizer. Com a piscina daquele tamanho, eu acho que é o quê? É muito caro, mano. Por meio, né? Mas enfim. Eu vou aproveitar das coisas, mas eu vou ajudar também. Não vou ser desorganizado, não. Igual o Dedé. O Dedé é desorganizado? Meu Deus. Que isso, mano. É assim também. Aqui em casa, a gente detesta a desorganização. O Dedé não dá nem... Mano, você sabe que eu morei com o Dedé. Ele era assim lá, mano? Ele era tão desorganizado, mano. Eu acho que o Brasil... Eu estava pensando... Eu acho que... Porque ele falou que lá só ele lavava louça, né? Eu acho que ele cansou disso. Aí ele veio aqui para a minha casa e... Na verdade, eu acho que foi a gente que deu mal costume. É. Que no primeiro dia ele chegou e ele ia lavar o prato dele. Aí o João falou assim... Não, Dedé. Deixa aí que amanhã a funcionária é limpa. A gente deveria ter deixado. Mas isso é de boa. Isso é verdade. Porque hoje eu usei um copinho ali. Eu ia lavar, vai, vai. Não precisa lavar. Não, você não precisa, na real, lavar o prato. Mas alguma coisinha que ele faz que, ó... O negócio de estender a toalha na porta. Na porta. Molhadas. Ele ficou doido. Mas enfim. A gente vai se ajeitando aqui. Vai, vai. Bom, é isso, galera. Vocês estão vendo, mano, que eu tô... Sério, eu tô muito feliz. Eu sempre gosto de novos desafios, novas fases, né? Então essa fase do Brasil... Eu quero viajar muito. Eu quero conhecer muita gente. Eu quero conhecer a casa, as casas dos meus amigos. Mas por enquanto eu vou ficar aqui na casa do João. Conhecendo, aproveitando aqui em Curitiba. Que eu tô amando esse climinha um pouquinho mais gelado lá. Do que é em João Pessoa, que é muito quente. E, mano, eu pretendo realmente sempre ficar viajando o Brasil. Vindo e voltando. Conhecendo novos lugares. Mas agora eu vou aproveitar aqui na casa do João. Gravar muito vídeo com ele, com o Dedé, com o Gabrielzinho, com a família dele. Eu tenho certeza que vai ter espaço pra muita trollagem também. Então é isso. Deixem várias ideias nos comentários do que vocês querem ver aqui no canal. Mandem várias ideias de trollagem pra eu fazer com o João, com o Dedé. Com todo mundo aqui, mano. Eu tenho certeza que vai ficar muito top. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui com essa casa maravilhosa. Que é sensacional. Aos poucos vocês vão conhecendo mais. Vão se habituando com essa casa que é muito linda. E quem sabe, né? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu não sei ainda. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E deixa o seu gostei pra fortalecer a família do Mika. Tamo junto, galera. Valeu. Falou. E é nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.